Olá pessoal, vamos começar essa coluna fazendo uma menção, uma homenagem ao dia dos professores que transcorreu essa semana, contando uma história bem interessante, bem bonita, na verdade, uma reportagem feita no portal G1TB, aqui de uma pessoa, pelo repórter André Rezende, ele que levantou a história fantástica da professora Niedja Nascimento, a primeira professora negra a dar aulas efetivamente na Universidade Federal da Paraíba, ela que é formada em agronomia na cidade de Areia no ano de 1949 e começou a dar aulas naquela mesma faculdade em 1954. Então, a professora Niedja, já aposentada, é um exemplo aí de que é possível superar as barreiras do racismo, as barreiras sociais, ela que vem de uma família pobre, aqui de uma pessoa, migrou para a areia para estudar, fazer faculdade e se tornou aí a primeira mulher paraibana e também a primeira mulher negra a ingressar num curso superior, um curso de agronomia, que é um curso bastante masculino, vamos dizer assim, naquela época era mais ainda, né, um curso também muito marcado pela elite ruralista em todos os lugares, aqui na Paraíba não era diferente em 1949 e a professora Niedja, então, conseguiu furar esse bloqueio e se tornar a primeira estudante e também a primeira professora daquele curso superior aqui da nossa Universidade Federal da Paraíba. Recomendamos, então, a leitura completa dessa matéria aí no portal G1 e parabenizando também o jornalista e repórter André Rezende, que levantou essa matéria muito legal, muito positiva, né, para a população afroparaibana, tá bom? Bom, também queremos aproveitar essa coluna para comentar um pouco os últimos ocorridos, né, noticiários aí envolvendo as religiões de matriz africana aqui na Paraíba, notícias ruins nos últimos dias envolvendo aí o nome de pessoas supostamente envolvidas nas religiões, chamadas, grosso modo, pela mídia local de pai de santo e mãe de santo, tem dois episódios muito ruins essa semana, o principal deles é o assassinato aí de uma criança na cidade de Sumé, aqui na região do Cariri, na Paraíba, envolvendo aí pessoas que se dizem das religiões de matriz africana e a imprensa local, a imprensa regional e até nacional explorando esse fato, né, fazendo uma vinculação que já é costumeira e com uma certa ignorância ou má vontade, né, chamando, fazendo a vinculação desses fatos com magia negra, não bastasse o tom pejorativo desse termo, né, dando uma cor à magia, né, ainda vincula esses fatos a pessoas que supostamente estariam vinculados às religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda e também a jurema sagrada, que são as principais correntes aí de religiões de matriz africana no Brasil. Lamentável que a imprensa, a mídia de um modo geral, radialistas e blogueiros continuem utilizando o termo magia negra, né, que é altamente pejorativo, preconceituoso, né, em relação a qualquer evento criminoso, né, das páginas policiais, na questão da violência, fazendo essa relação com a corneia, negra, como se tudo isso fosse vinculado de forma negativa, porque é negro, né. A gente do movimento tem rebatido essa terminologia, que para muitos do movimento negro, estudiosos da questão racial, considera um termo politicamente incorreto, você fazer uma vinculação da cor aí, né, e geralmente isso descamba para a questão racial também. Então, lamentável esses casos aí. E o segundo caso deles envolve um episódio ainda mais esquisito, que se repete aqui na história recente da Paraíba envolvendo aí a figura do governador do estado, né, e o seu recente problema conjugal com a jornalista Pamela Bório, né, a ex-esposa do governador Ricardo Coutinho, num caso aí de, envolvendo também uma mãe de santo, essa me parece, pelo noticiário, seria da Bahia, né, e teria recebido uma encomenda aí para fazer um trabalho, entre aspas, um serviço, né, contra o governador, encomendado pela ex-esposa, né, um caso muito esquisito, um vídeo gravado por essa senhora, ela vestida com roupas, né, do candomblé, aparentemente vinculada à religião afro-brasileira e fazendo um depoimento de que foi procurada para fazer um mal ao governador, e essa história repercutiu, ainda repercute muito aqui na mídia da Paraíba e também acabou se espalhando aí pelas redes sociais, pela internet. Dois casos muito constrangedores, na verdade, vinculados à questão da religiosidade de matriz africana. O importante é destacar que muitos líderes autênticos dessas religiões têm, em diversos momentos, diversos fóruns reforçado esse preconceito com a religião, a distorção de várias pessoas que usam da religião para, né, deturparem, fazerem proveito próprio da ingenuidade de algumas pessoas e acabam oferecendo serviços que não são possíveis, né, não estão nem dentro da ritualística do candomblé, nem da umbanda ou coisa que valha, e as pessoas caem nesse conto de vigário, pegando também um termo preconceituoso contra os vigários, né, mas acabam caindo nessa história, né, e acabam pagando volumosas quantias para esses charlatões e charlatães que se dizem pais e que se dizem mães de santos, na verdade, são aproveitadores da fé e da ingenuidade das pessoas. Lamentável todos esses episódios, mas o que a gente queria registrar realmente é que a imprensa continua despreparada para fazer o tratamento dessas notícias e para noticiar essas questões de forma um pouco mais cuidadosa, né, com base nos fatos, na história, na realidade dessas religiões e acabam distorcendo, existe ainda um preconceito e uma ignorância muito grande em relação a isso aqui no estado da Paraíba. Para finalizar, comentar rapidamente o cenário político nacional com o desdobramento aí das acusações contra o presidente da Câmara de Vereadores, não, a Câmara Federal, a Câmara de Deputados, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, que se vê mais enredado, cada vez mais enredado naquela história das contas suíças, né, provavelmente originárias de dinheiro ilícito, né, sobras de campanha, lucros de campanha do presidente Eduardo Cunha e ele se vê cada vez mais sem moral e sem condições de continuar no cargo da presidência da Câmara Federal e também na condução desse que é o processo de impeachment, que estão tentando montar contra a presidenta Dilma Rousseff em Brasília. Na verdade, um golpe institucionalizado que estão tentando aplicar na presidenta legitimamente eleita, né, uma vez que não há comprovação nenhuma do envolvimento dela com essas acusações, com toda essa onda de desvendamento da corrupção na Petrobras ou em outras situações, né, da Operação Lava Jato, o fato é que a presidenta Dilma não tem condições de ser processada, né, e afastada do cargo por essas situações, é apenas uma tentativa dos seus opositores de tentar desmoralizá-la, inviabilizar politicamente o seu segundo mandato, o fato é que o Brasil, de um modo geral, a nação como um todo, né, o país acaba pagando por uma irresponsabilidade dessa oposição raivosa, golpista, que tenta, de modo ali dentro do Congresso Nacional, aplicar esse golpe aí na institucionalidade brasileira. A gente que pensava que o Brasil já tinha passado dessa fase, já estaria vacinado contra esse tipo de golpe, que ainda continua ocorrendo aqui na América Latina, mas me parece que a maioria, né, da bancada federal ainda tem saudades daquele tempo em que o Brasil tinha uma fraca sustentabilidade institucional e tudo se resolvia nos bastidores, nos acordos e nos golpes. O que a gente gostaria de ressaltar é que deve ser preservado o direito, né, principalmente do eleitor que escolheu a presidenta, que ganhou por maioria e que deve concluir o seu mandato de forma tranquila, regimental, institucional, nas garantias da nossa Constituição Federal. Um grande abraço para você, a gente se vê na próxima semana e mais um comentário exclusivo aqui no blog Elejó. Até lá!